Uma mulher teve a casa invadida por criminosos, isso foi em Campina Grande, criminosos invadiram. Diz que é a segunda vez que essa mulher é vítima dos bandidos. Eu tô com o Marcão agora, isso é um absurdo, né cara? Mostra aqui, vai. Olá Samuca, bom dia a você e aos amigos que nos assistem através do Cidade em Ação. Estou aqui na central de polícia de Campina Grande e me deparei com a senhora que teve a sua residência invadida, localizada no bairro da Palmeira. E nós vamos conversar com ela pra saber como este caso aconteceu. Conte aí o seu relato. Sábado, 3h40 da manhã, arrombaram minha casa e eu acordei. E então, quando eu acordei, eu vi uma pessoa dentro da minha casa. E imediatamente eu me tranquei no quarto e desliguei a luz. Eles conseguiram levar a televisão, a televisão de 49 polegadas. E aí, quando foi hoje, tentaram vir de novo, porque eles só levaram a televisão e não ficaram satisfeitos, né? Isso, a senhora estava em casa com seu esposo pela madrugada. É, agora tentaram de novo, mas não conseguiram, mas eu preciso que tenha ronda lá naquela rua, na Francisco Maria. Quem não tem é que aguente, não. Não poder nem dormir. Foi um susto grande acordar tendo a casa invadida por esse criminoso. Isso aí. Aí não tem condição a gente viver desse jeito. Precisa de ter um policiamento mais eficaz, né? Inclusive, até as ferramentas utilizadas para invadir a sua residência, eles deixaram no local. Deixaram e eu trouxe até aqui para fazer uma... ver se consegue as impressões digitais, né? A senhora agora espera com que a polícia civil venha investigar esse caso e colocar mãos nesse divino. Com certeza. A gente tem que confiar na polícia, né? Porque senão, como é que a gente vai ficar? Um cidadão desse jeito, né? Sem poder dormir. O susto foi grande. Foi enorme. Eu não sei como eu não morri, meu coração, viu? Quase morro do susto. Mas, estou aqui contando a história. Graças a Deus, né? Fez o boletim de ocorrência e agora... E dois boletim. Agora estou freguês aqui. Vim sábado e vim hoje de novo. Duas vezes. Duas vezes. Em três dias. Tem jeito de uma coisa dessa? É absurdo. Pois bem, Samuca. Está aí o relato da cidadã agora, desolada, né? Irá voltar pra casa com esse susto, porque até então ela não sabe quem é este indivíduo que invadiu a sua residência localizada no bairro da Palmeira. Qualquer informação, vocês podem entrar em contato através do 197 da Polícia Civil ou 90 da Polícia Militar para que este emelhante venha a ser tirado de circulação das ruas de nossa rainha da Borborema. Volto com você. Todo dia. Pode olhar. Todo dia. Não é só aqui, não. Às vezes, quando estou em casa no final da tarde e fico zapeando os outros canais de TV do Brasil, de outros estados, aí eu fico zapeando. Meu irmão, é um absurdo. O Brasil dos quatro cantos desse país, o cidadão está em casa, ele não sabe se realmente ele vai dormir em paz, se ele vai acordar em paz sem ter a sua casa invadida por um bandido. Não dá pra você garantir. Por mais segurança que tenha, é um absurdo. Um absurdo esse nosso país estar numa situação difícil. Você vê a pobre da mulher aí. Ontem a gente mostrou aqui. Ontem eu assisti. Foi num estado aí. Os caras entraram numa casa e fizeram a pobre da mulher deitada lá. E os caras vão matar. E o Milano, e a mulher deitada, coitada, vão matar. Bora, cadê? O que é que tem aí? Bora, 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 bora. E a pobre da mulher não tem nada, não. Se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. Está esculhambou. O Brasil está esculhambado. A bandeiragem está tomando conta. O Brasil está tomando conta.